Olá pessoal do Prevup, aqui é o professor Aldeí de Análise Linguística. A dica de hoje tem a ver com a leitura de alguns gêneros, como charges, tirinhas e cartuns que sempre vão cair aí nas provas do Enem, do CSA, e são gêneros que usam e abusam de alguns recursos, como ironia, humor, com o objetivo, na maioria das vezes, de fazer uma crítica. Então, sempre é bom associar esses gêneros a figuras de linguagem, como a ironia, por exemplo, já que geralmente são textos com o teor humorístico que vão, estão fazendo crítica a alguma situação. Isso é bom ter em mente sempre na hora da gente responder a questão, porque vira e mexe essa figura de linguagem é cobrada nas questões que envolvem esse gênero.